oi 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 tudo bem com vocês estou aqui com mais um vídeo para o canal pessoal estou esperando um bocado luba aqui né mas vou contar para vocês o que a gente vai fazer hoje aqui no craft e também lá no lockcraft a gente vai como é que é eu vou mostrar para vocês vários cimentos de vários cílios né na verdade são apenas 3 mas bem legais que tipo assim eu gosto muito e hoje vocês podem até crescer mas hoje eu vim trazer para vocês também né então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito aqui sim das notificações tá bom e bora logo para o vídeo né a primeira cimenta eu vou mostrar aqui mesmo no classmate a segunda cimenta vou para o lockcraft na terceira eu mostro lá aqui no classmate de novo é isso para o meu e-mail com alguns bichinhos aqui não é mais tá valendo então bora logo para o vídeo né e agora a gente vai mostrar para vocês a primeira cimento da primeira seed eu já trouxe ela aqui para o canal você já deve ter assistido algumas pessoas né WXYZ vou deixar o link do vídeo aí também na descrição tá para quem quiser assistir e vamos lá colocou a cimento você vai nascer debaixo d'água dá uma viradinha assim segue reto você já consegue ver aqui no castelo aí aqui você encontrou uma vila tudo ok né nem vamos na casa do feijero que a gente me empresta aí a casa do feijero está aqui você vai seguir na direção do posto na direção do posto você já vai encontrar logo esse rio tá você vira para cá do jeito que eu fiz e vai seguindo o rio até aqui então esse rio vai levar dois tempos que eu já mostrei até aqui no canal como eu já falei vai chegando aqui que você vai ver que tem esse negócio descendo o rio e esse outro vídeo que você vê esse outro vídeo aqui vai ser tipo como eu andar junto com o rio vamos ver aí tá pessoal o que não deu tá chega aqui ver essa saída né dá uma viradinha vê essa coisinha aqui que você está seguindo aqui vai sair meio que com um buraco vídeo tá aqui já deixa eu só falar alguma coisa para você talvez algumas pessoas não saibam tipo eu não sabia até um tempo desse eu só fazia visitar mesmo aí você quebra esse bloco roxo cuidado para não cair de uma vez em cima dessa placa de pressão que você vai ativar dinamites tá tem no 3 aí aqui você vai encontrar vários tesouros né na verdade 4 baús com tesouros aí você se você quer aqui em cima corre por quê sei o que vai acontecer aí cadê hein o outro templo você dá uma viradinha o outro templo já está logo aqui e se você quiser assistir eu ensino como ir para outra vila que também tem nesse mundo aqui tem duas vilas nessa seed e também dois negócios dois templos desse quebramos de novo agora antes de cair a gente voa e encontramos algumas coisinhas aqui nesses baús diamantes a gente encontrou dessa vez agora a gente cai deixa explodir e vai embora normalmente como se não tivesse feito nada e é isso essa é a nossa primeira seed né aí agora ah tá aqui tá entrado e agora a gente vai para a segunda seed lá no lockcraft tá então bora lá colocar pra vocês e mostrar que a gente vai encontrar nela né meio que eu também acho ela interessante mas também tem várias outras seeds que tem o mesmo que ela tem que é o que você vai encontrar duas vilas juntos tá duas vilas juntos lado a lado um pouquinho separada né mas meio que lado a lado nasceu aqui normalmente vai virando vai virando um pouquinho você já vai ver o telhado da casa grande então vai correndo né vai correndo porque muito legal né muito legal espera aí e aqui já está uma vila casa grande casa grande cercado tem algumas pequenas construções e tudo mais aqui também temos mais vilas e o pior é que não tem casa do ferreiro aqui tá engraçado que eu falei que eram as 3 melhores sementes e as 3 melhores seeds do craftsman do lockcraft e agora eu vejo o que é o pior que não tem casa do ferreiro mas a compensação eu achei uma das melhores porque tipo um lugar bem verde com bastante árvores bastante coisas e meio que as coisas combinam mas sei lá só sei que eu achei muito legal tem uns riozinhos tem umas casinhas eu adoro essas casinhas com cercado tem posto tem tudo tá tem alião tudo mas vamos dizer assim né tem várias construções normalmente né normal mas é isso então bora lá voltar para o classman e lá eu vou mostrar para vocês a terceira e última semente aqui aqui do nosso vídeo você vai criar um novo mundo né avançado para colocar uma semente vai colocar a semente é 111 talvez várias pessoas já sabem mas eu não sabia e estou trazendo aqui para vocês também tá nessa semente você vai encontrar dois templos tipo o da primeira semente é o da primeira seed mas só que aqui é apenas dois templos mesmo você vai na viradinha ali já está seus templos tá você já pode ir lá pegar os seus tesouros dessa vez vão mandar né e aqui está no final agora vamos com muito cuidado né entramos aqui quando eu entrava nesse negócio só fazia me perder porque eu não sabia que aqui tinha esse negócio de tesouro voa antes de cair na placa de pressão tá muito importante lembrar disso eu não entendo eu vim para cá mas eu não pego tesouro nenhum só faço olhar o que tem dentro mesmo e vou embora aqui não tem esmeralda mas tem diamante vamo aqui dois templos juntos é muita sorte né antes de cair voe tá não cai direto ah não mas eu não explodei aquele outro tenho esquecido explodei aqui encontrando três esmeraldas olha que sorte eu acho que eu já estou abrindo o baú repetido esse daqui a gente explode pelo menos né para acabar o vídeo então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de todas essas esmeraldas de todas essas esmeraldas não gostam não tem problema tá mas deixa o like aí no vídeo se gostou do vídeo e é isso tá até o próximo vídeo vocês fiquem atentos que eu também vou trazer as três melhores vilas que você pode encontrar no Crestman e no LockCore tá então atenção aí tchau até o próximo vídeo tchau até o próximo vídeo tchau